Fala aí gente, mais um vídeo e no vídeo de hoje nós vamos falar novamente sobre Super Saucer Champs 2021 e algumas novidades aí desse jogo. Para quem acompanha o canal há mais tempo sabe que quando a acústica do áudio está diferente porque eu estou gravando no estúdio, tem uma acústica maravilhosa. E hoje nós vamos falar aí sobre esse jogo que está fazendo muito sucesso no canal e eu vou dar algumas novidades simples, só que vão ser muito importantes aí a todos que estão assistindo. Então vamos para o vídeo! Antes de começar esse vídeo eu quero avisar vocês que o canal está com um novo Discord aí e eu peço aí se você gosta de Super Saucer Champs e quer ter um contato mais próximo comigo e quer ajudar até nos vídeos e dar algumas dicas ou até gravar game tem isso para o canal, entra no Discord, o link eu vou deixar aí na descrição, vai ser muito legal, é importante ter você lá. E eu estou querendo fazer um desafio aí no canal e se vocês gostarem, quiserem que eu faça um desafio aí de Super Saucer Champs, Então é só vocês entrarem no Discord, porque vai ser muito bom ter vocês lá, porque eu estou sozinho lá por enquanto. E até que enfim, a versão beta do Super Saucer Champs 2021 foi lançada. Eu vi aí muitos comentários de vocês, sério gente, que está motivando muito aqui eu gravar vídeo de Super Saucer Champs e vi que a versão beta foi lançada. Sinceramente, eu ainda não joguei esse jogo, mas logo logo eu vou jogar e mostrar uma gameplay nova para vocês desse jogo. Essa gameplay de fundo aí eu usei acho que em uns três vídeos do Super Saucer Champs, eu preciso realmente de novas gameplays. E é gente, pelo visto também a Bundesliga, que é a liga alemã de futebol, não está no jogo. Eu vi que um usuário comentou na Google Play Store e eu achei até estranho eles tirarem a Bundesliga. Eu não lembro se tinha, mas eu acho que eles tinham, não lembro exatamente. A Bundesliga possivelmente foi tirada, eu não posso afirmar isso porque eu ainda não joguei o jogo. Mas eu vi um comentário aí recente do canal e também um usuário comentou no Google Play Store porque eles tiraram a Bundesliga. E eu também não entendi porque eles fizeram isso, porque a Bundesliga tem alguns grandes times como o Bayern de Munique e Borussia Dortmund. E é uma liga muito boa. Mas gente, essas são as novidades simples que por enquanto eu tenho do Super Saucer Champs 2021. E nos próximos vídeos eu falo aí mais coisas que eu descobri e também até que enfim gravam a gameplay desse jogo que já faz tempo que eu não jogo. Então gente, se você gostou desse vídeo, vou pedir aquela chatice que todo youtuber pede. Deixe seu like aí, comente, se inscreve porque é realmente muito importante. E logo logo eu vou gravar mais vídeos desse incrível jogo que está fazendo muito sucesso aqui no canal. Então obrigado a todos que assistiram e a todos que têm comentado. Tamo junto, valeu e falou. Tchau, tchau.